Abertura 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 Adopar Abertura 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 Homem de alguinhas, gata panha Cate tio, castranjeiro Caco perante, que é imigrante Dia de mingos, só na igreja Antes de dormir, só te reza Sinabo, sou com catatoma Sinabo, sou com catatoma Tio, tio, se não sou com catatoma Tio, tio, se não sou com catatoma Nauau, nauau Menino, é praia tudo sérias Só trabalhadeiras Tassuram empregadas Esse gata bíblia, esse gata fu Nauau, nauau Escuta, mije, esse gata panha Escuta, conta, que é sinal Nauau, nauau Fim de o dentro do casamento Cabo, me digo, esse não Nauau, nauau Sinabo, sou com catatoma Tio, 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 se não sou com catatoma Tio, 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 se não sou com catatoma Tio, tio, se não sou com catatoma Deus, Deus E te vim se só de pé E que te vim se chortinho também Não, não, não E esse campeão, esse campeão 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 Eu te campeão, eu te campeão Eu sei campeão, 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 campeão Eu sei 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 campeão, campeão, campeão